Olá, bem-vindos ao canal da Madame de Cheiro. Pra quem não me conhece, meu nome é Gisele Santana e eu sou revendedora das marcas da L'Occitane ao Brasil e Marrogani. Oi, gente, tudo bem com vocês? Não sei se vocês têm acompanhado as duas marcas que eu revendo, mas ultimamente elas têm me deixado louca. Gente, é tanto lançamento, relançamento, tanta coisa perfeita que eu não sei por onde começar, é tanta coisa que eu acabo querendo tudo, vocês sabem, né? E hoje, atendendo a pedidos na rede vizinha, eu venho aqui resenhar um pouquinho, falar das minhas impressões, tá? Não como profissional, mas como amadora que sou, assim como muitas de vocês, né? Que não entendem de lá tão perfeitamente de notas, mas querem saber o que vocês podem estar passando pro seu cliente sobre a fragrância e falar um pouquinho, então, desse super lançamento da L'Occitane Brasil, que é a Colônia Brasil Aconchego. Essa daqui, gente, é um dos flunkers, né? De um dos sucessos de venda da L'Occitane, que é a Colônia Brasil Tradicional, que é maravilhosa. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vocês precisam conhecer. Eu, particularmente, eu amo aquela colônia, né? E, então, a L'Occitane lançou este flunker aqui, eu corri comprar, né? Pra apresentar os meus clientes. Então, vamos falar um pouquinho dela com vocês. Este aqui, eu não quis abrir um pra mim, porque, assim, eu já senti, tá? Particularmente para o meu gosto. Eu não gostei muito, não é um perfume que eu, Gisele Santana, usaria, mas, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu comprei quatro, eu já vendi três e vendi muito rápido. E aquela coisa das pessoas sentirem na pele e levar na hora, nem ficar pensando de tanto que gostam. Então, assim, já vendi tanto pra homem quanto pra mulher. Ela é considerada um floral chipre, tá? É a primeira fragrância chipre da L'Occitane Brasil e, aí, ela tem essa característica unissex. Então, quando eu vou mostrar ela para os meus clientes, eu já mostro ela como unissex. Eu nem falo que é masculino e nem que é feminino, porque ela passa tranquilamente pelos dois, tá? E se você acabar falando que é um ou outro, acaba gerando, às vezes, um certo preconceito e o cliente acaba não levando por esse preconceito que tem na cabeça dele. Então, eu vendi pros dois, tanto pra mulher quanto pra homem. E, assim, é muito engraçado que tem pele que ele puxa mais pro feminino, tem pele que ele puxa mais pro amadeirado masculino. Na minha, eu achei que ele ficou bem amadeirado, bem puxado pro masculino, foi por isso até que eu não gostei. Não que eu não goste de colônia masculina. Eu gosto, mas eu gosto de sentir no meu marido, né? Em mim, eu gosto das mais diferentes, até mais docinhas, assim, não tão doces, né? Como eu já falei pra vocês. Mas, é... Não tão fortes. É que eu não gosto de perfume forte, essa é a verdade. E essa daqui é uma colônia, assim. Por ser colônia, gente, é um perfumão. Então, eu quero mostrar pra vocês o frasco que tá belíssimo, gente. Olha isso aqui. Ela veio arrasando mesmo. Ele é lindíssimo. É de 100ml, tá? É um delcolônia. Isso tá escrito nele. A caixa é simples. Eles não têm mais aquela caixa maravilhosa que vinha nos primeiros Brasil. Essas cores delicadas, né? E ainda nós temos o hidratante dele. Dizem que o hidratante tem partículas de brilho. Vamos ver? Eu acho que eu vou abrir pra ver. Acreditem que se quiser. Vamos olhar. Não tô vendo partícula de brilho aqui, não, gente. Pra mim, é aquela textura normal dos outros hidratantes desses estilos. E o perfume e a fragrância dele muito idêntica da colônia. Essa que eu acho que é um pouquinho mais suave. Talvez o hidratante eu até usaria. Pra finalizar, então, a linha, né? Nós temos o creme de mão. Também tudo nessas cores delicadas. Vamos falar das notas dele. Nas notas dele, antes um pouco de a gente começar a falar sobre ele. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, gente, coloquei aqui a pirâmide olfativa da colônia, né? Brasil Aconchego, pra vocês terem um pouco mais de clareza sobre aquilo que eu tava falando, tá? O topo, a nota de topo, ou como vocês preferirem, a nota de saídas, né? É compostas por bergamoto, alaranja, limão, cassis, arueira e frutas vermelhas. Como vocês podem perceber, é uma saída que sai, assim, bem cítrica e já tem ali o toque amadeirado dela, né? A nota de corpo ou de coração, como vocês preferirem, a gente tem lavanda, poma rosa, rosa, jasmin e a fresa. E a nota de fundo ou de base, que é aquela nota que vai prolongar por mais tempo, né? Na fragrância, nós temos o patchouli, o cedro, o vetiver, o eleni, ambar, mosque e vanila. Então, como eu disse, gente, eu não abri, tá? Não deixo pra mim. Inclusive, esse daqui é meu último dos que eu comprei, que eu tenho pra venda. Mas eu tenho aqui pra poder falar com vocês e foi por ele que eu experimentei, inclusive, que eu não abri. A amostrinha dele, gente, olha aqui. Ó, não dá pra ver direito, mas é a amostrinha. E ela vem desse flaconete aqui, lindinho, ó. Mas então, vamos lá. É, como vocês viram ali, falando das notas, né? Vou passar aqui, então, pra eu ir sentindo e conversando com vocês, que é mais fácil. Ela tem bastante notas cítricas e amadeirada, né? Na saída dela, nas notas de saída ou de topo. E aí, como eu disse pra vocês, dá pra sentir bastante a bergamota e aquela nota amadeirada, que agora eu não me lembro o nome, né? Mas eu sinto já uma saída bem amadeirada, tá? Pelo menos na minha pele, já, ele já sai uma super bombinha na minha pele. Conforme ele começa a evoluir, gente, eu começo a sentir a lavanda, ele começa a dar as caras. Só que ela continua deixando na minha pele uma fragrância mais fechada. Uma fragrância que vai se reafirmando como uma fragrância um pouco mais masculina. em mim, pelo menos, tá? Eu sinto bem a lavanda, mas eu não sinto as rosas. Você vê que tem a poma rosa, que tem a rosa. Em mim, eu não consigo sentir a rosa. Já conforme ela vai se assentando, pra mim, ela puxa bastante, tá? Pro patchouli e pra aquela nota de almíscar que a gente também tem no fundo dela, né? Na base. E fica, assim, uma nota, e fica um perfume bem, como eu posso dizer pra vocês? Gente, é um perfume chipre amadeirado. Pra mim, ele não é floral, por mais que eles falem que é um floral chiprado, em mim, as flores não se destacaram, tá? Se destacaram mais a parte de madeira e a parte... Essa parte de prado, patchouli, eu consigo destacar ele muito bem. Eu até sinto a lavanda, mas ela acaba dando ênfase, né? Na parte amadeirada desse perfume, na minha pele. Mas, é como eu disse pra vocês, gente. Eu não sei dizer que sentindo esse perfume, se ele lembra algum outro. Porque, sinceramente, igual ao irmão dele, Brasil, ele tem uma fragrância, assim, bem única, bem diferenciada, tá? E ele fica, assim, no final, na hora que ele dá aquela evolução dele, um cheiro bem confortável. Não é ruim de jeito nenhum. Então, pras pessoas que gostam daquelas fragrâncias zero açúcar, porque ela é muito zero açúcar, não tem nada, nada, nada de doce, eu que lembro alguma coisa doce. Se tem aquelas mulheres que elas falam que preferem perfume masculino, gente, meu, essa colônia é perfeita pra elas. Ou então, que não gostam de perfume doce, que gostam de perfume amadeirado, vai de Brasil, sério. É certeiro que a sua cliente vai gostar, gente. É muito diferente, é uma fragrância que veio pra ficar, que veio pra bombar, até mesmo porque ela é diferente de todos os outros perfumes e colônias da L'Occitane. Não tem nada parecido com ele, tá? Nem nele, nem na Mahogany. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês sobre este perfume, essa delcolônia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilhem, deixem a opinião de vocês, os pedidos de vocês, que eu posso demorar, mas eu venho aqui pra atender, tá bom? Temos, gente, o lançamento da Mahogany, que foi o relançamento do perfume Mel das Flores, que está incrível. Este eu já abri um pra mim, depois eu vou vir falar dele pra vocês. E temos o Flower, que este eu ainda não passei pedido, mas eu tenho a amostra dele, que é similar ao Kenzo by Flower, tá? Também depois eu posso vir falar um pouquinho dele aqui. Gente, é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!